Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer esse lisoformo cloro em gel. Ele mata 99,9% dos germes e bactérias. Isso aqui pessoal é muito bom a gente ter na nossa casa para nós lavar o banheiro e limpar a casa até mesmo, pôr num spray para higienizar a nossa casa. É muito bom ter isso aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Pessoal, aqui tenho um litro desse detergente em gel que fizemos aqui no canal. O link vai ficar aqui em cima para vocês verem como é que faz. É super facinho de fazer. Mas para quem não tem esse detergente em gel, pode usar também uma base que eu vi no canal da vovó esperta. Ela fez com base. Pode ser feito com base também pessoal. Deixe seus likes para ela porque ela foi o único lugar que eu vi esse lisoformo cloro em gel. Ele pode ser feito só mesmo, mas no meu caso eu vou multiplicar esse lisoformo aqui. Porque ele é muito caro, então se não tiver ele não tem problema. Pode ser feito só mesmo, mas eu vou multiplicar também. Tem um litro aqui de detergente. Detergente em gel. Olha como ele está bem gel mesmo. Eu vou pôr 300 ml dessa água sanitária cloroativo. Mas pode ser o cloro mesmo também para pôr. Esse cloroativo ele é bom também. Ele é bem forte. 300 ml vamos colocando aos pouco e mexendo. O meu detergente ele é amarelinho, mas colocando o cloro ele já vai branqueando. Olha, ele já vai ficar bem branquinho. Por isso não tem problema se vocês for usar uma base e ser amarelo. Porque daí com o cloro ele fica bem branquinho. Ele fica da cor do lisoformo cloro em gel mesmo. Coloca bem devagarzinho e vai mexendo bem. Que ele não vai perder a consistência. É lógico que para vocês for pôr num vidro, num spray, vão ter que pôr com um pouco de água. Se não, isso aqui não vai sair nunca no spray. Agora que eu vou pôr o lisoformo 150 ml que eu tenho aqui. É o último também que eu tenho. Olha pessoal, é o quanto basta ser feito só desse jeito aqui. Aqui já está completo. Mas para potencializar ainda mais, eu vou colocar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês primeiro como que ele é. Olha. Eu vou acabar colocando mais uns 50 ml aqui. Para potencializar mais. Eu não vou colocar tudo. Porque depois que acabar esse que eu fiz, eu vou querer fazer mais. Porque é muito caro demais. Não dá para a gente estar comprando direto não. E é uma coisa que é bom a gente ter direto na casa. Olha. Já está feito. Está bem mexido. Agora eu vou despejar em outra vasilha para dar para vocês verem melhor. Olha que maravilha que ficou pessoal. Foi isso aí então pessoal. O resultado do nosso lisoformo cloro em gel. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Me segue no Instagram, canal Sinira. Um grande beijo. Até os próximos vídeos. Tchau.